A presidência, nos termos parágrafos, por meio do artigo 132 do regime interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considero aprovado e solicito a sua subscrição. A finalidade da reunião destina apreciar matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de ofício da senhora Liana Notaria Pasqualini, diretora regional de regularização ambiental da Sopran e do senhor Geraldo Cândido, analista ambiental da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, publicada no Diário Legislativo, em 23 de novembro de 2017, que informa sobre o licenciamento corretivo do aeroporto de Confins. Passa-se a primeira fase da ordem de um dia que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência comunica que os projetos de lei nº 483 e nº 1.023, de 2015, foram apreciados em reunião anterior. O projeto de lei nº 267.4, de 2015, será retirado da pauta por falta de pressupostos regimentais. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de proposições que dispensa apreciação do plenário. Projeto de lei nº 4774, de 2017, em turno único, declara de utilidade pública a associação de proteção, bem-estar animal de governador Valadares com sede do município de governador Valadares. Esse projeto é de autoria do deputado Noraldino Júnior. O parecer é pela aprovação. O relator é o deputado Gleicon Franco. Em discussão, não havendo o que discutir, em votação. Senhores deputados, deputado Geraldo Pimenta, como vota? Pela aprovação. Deputado Tiago Cota, como vota o projeto? Pela aprovação, presidente. Deputada Marília Campos. Pela aprovação, presidente. Aprovado. O deputado Gleicon Franco vota pela aprovação do projeto. Aprovado o projeto de lei 4774, de 2017, em turno único. Passamos à terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento que são em votação de proposições da comissão. Indago, senhoras deputadas e senhores deputados, se há alguma matéria a ser apreciada nessa fase. Não a vemos. Passamos ao encerramento dessa reunião. A presidência agradece, presidência parlamentares, convoco os membros para as reuniões extraordinárias de amanhã, às 10h30, às 14h30 e às 18h30, para apreciar o projeto de lei 2674-2015 e de receber, discutir e votar proposições da comissão, determina a laboratória da arte e ser aos trabalhos. Conflida a finalidade da reunião, agradecemos a presença de todos e aguardamos para a reunião de que hora que a gente está, às 14h30, às 14h30 e às 18h30, as reuniões extraordinárias já a gente está.